Ó, neste momento eu tenho todas essas pessoas acessando o meu blog monetizado e toda essa quantidade de pessoas aqui ó, elas estão me gerando ganhos e ganhos diários, tá aqui ó. Muitos ganhos diários, 5 dólares, 5 dólares, 7, 5 dólares, 12 dólares, isso gera mais que um salário mínimo por dia e vai ser exatamente isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje, vai estar incrível. Fique ligado, quem pula etapas não prospera, se você não consegue ficar fixado em um vídeo de alto valor, alto valor técnico, eu aconselho você a sair deste vídeo imediatamente e vai procurar outra coisa para você fazer, porque a internet não foi feito para pessoas preguiçosas que não conseguem ficar grudado e o conteúdo de valor no máximo até 15 minutos. Quer facilidade? Vai assistir o canal da Peppa Pig no YouTube, será o pico mais alto do seu dia. Deixe o meu conteúdo para as pessoas que realmente querem alterar, querem mudar a sua estrutura financeira. Bora para o vídeo, tchau, tchau. Eu fui lá fora para pegar um solzinho, para pegar uma vitamina D e quando eu voltei, já está quase 7 dólares, 6,94. Vamos ser justos. No final do dia, eu pretendo bater a marca de aproximadamente, vamos ser humildes, tá? Entre 35 a 40 dólares. Eu vou correr para ganhar 40 dólares, porque eu já entendo das técnicas. 40 dólares, 216 reais. Olha que interessante. Eu estou aqui dentro do sistema de gerenciamento deste blog aqui, que é com toda certeza, você já consumiu alguma informação. Isso daqui é um blog monetizado por cada pessoa que entra, ou eu posso ganhar por visualizações, ou eu posso ganhar por cada clique nas propagandas existentes. Dentro do meu blog, eu obtive o direito de ganhar um contrato do Google para ganhar dinheiro postando os artigos. E eu postei na parte da manhã, esta valorização aqui, deixa eu encontrar. Eu estou avisando as pessoas sobre o potencial de ganhos. Dá uma olhada. Eu vou aumentar aqui o zoom, e eu vou aqui, 10,53. Foi a minha primeira postagem do meu resultado de hoje. Tudo bem? 6 dólares e 23 centavos. Depois, de alguns minutos, às 11 e 15, aproximadamente, já estava em 6 dólares e 56. Eu fui lá fora para pegar um solzinho, para pegar uma vitamina D, e quando eu voltei, já está quase 7 dólares. 6 e 94. Vamos ser justos. No final do dia, eu pretendo bater a marca de aproximadamente, vamos ser humildes, tá? Entre 35 a 40 dólares. Eu vou correr para ganhar 40 dólares, porque eu já entendo das técnicas. 40 dólares, 216 reais. Eu estou fazendo um cálculo básico. Tudo pode acontecer. E caso você faça da forma correta, da forma que eu ensino no meu curso Google Ads Avançado, o próprio Google, ele vai te oferecer mecanismos, mecanismos incríveis para você dobrar mais ainda os seus ganhos. Como? Está aqui, ó. Eu vou clicar aqui nesse sininho, e o próprio Google aqui, ó, ele está me oferecendo uma oportunidade para aumentar os meus ganhos. Você tem novas oportunidades. Acesse a guia Oportunidade para Saber Mais. É incrível. Vou clicar no Ação, vou diminuir o zoom aqui, ó. Tudo aqui ao vivo, gente. Olha que incrível. Ele está me pedindo para que eu instale um plugin chamado InNP. É uma ferramenta de otimização de tráfego, aonde o site fica mais veloz nos dispositivos móveis, no celular. Olha que incrível. E eu já tenho esse software instalado dentro do meu blog. Então, este ganho aqui de 6 dólares e 97, ou de 6 e 94, ele vai aumentar. E se eu vir aqui no relatório, vocês ficam impressionados com a quantidade de dólares, gente. É algo extremamente surreal. Então, se você realmente quer aprender a verdadeira forma de ganhar dinheiro com a internet, Eu tenho um curso recém-lançado na sexta-feira, que já está mexendo com a postura e a forma de enxergar das pessoas no home office. Eu estou fazendo isso aqui ao vivo. Não tem enganação. Não existe enganação aqui no canal Motivação Digital. Eu vou sair aqui, ó. Vou clicar numa nova guia e vou abrir aqui para vocês, ó. Olha aqui, ó. 6 e 94. Vou clicar nos relatórios. Vou clicar aqui, ó. Na guia hoje. Está aqui, ó. 6 e 96. Já aumentou. 2 centavos de dólares. Olha a quantidade de segundos, de minutos, que é incrementado, centavos em centavos, que no final do dia faz acontecer. Gente, em dois dias, ou em um dia, dependendo do fluxo, eu consigo ganhar mais de um salário mínimo. Vamos fazer isso em um período de 30 dias. É algo que foge da sua realidade. Que é fugir da sua realidade. 30 vezes 1.212. 36.360. É claro. Você não vai atingir estes ganhos do dia para a noite. Eu estou ralando para compreender a metodologia do Google AdSense há muito tempo, há mais de um ano. E agora chegou a minha vez. Eu cheguei aonde eu queria chegar. E é justamente esse querer chegar que eu quero para você. É exatamente isso. E não adianta que eu estou vendendo o curso aqui, porque eu estou vendendo o curso. Para ser aceito no programa de parcerias do Google, gente, existem fases complexas. A não ser se você é um autodidata. Aí tudo bem. Aí você não precisa comprar o meu curso. Você vai lá e faz acontecer. Agora, do outro lado, tem pessoas menos capacitadas de inteligência do que você. Não que as outras pessoas não tenham um cunho de inteligência. Tem pessoas que têm dificuldades de compreender certas técnicas. Ninguém nasceu sabendo. É por isso que eu fico intrigado com as pessoas que ficam reclamando dos vendedores de curso. Eu preciso colocar valor no meu conhecimento. Eu também paguei curso caríssimos por aí. Do porquê que toda essa minha trajetória, ela vai passar em vão. Isso é meritocracia. Isso é entender do meu valor para você. Você que pensa dessa forma, dessa forma mesquinha, dessa forma fanha, falando que nós somos aproveitadores. Gente, vocês não vão chegar a lugar algum. Vocês são o mesmo do mesmo. Vocês ficam percorrendo o YouTube para encontrar pessoas igual o Rodrigão para descontar o seu descontentamento infeliz na internet. Porque se você não teve resultado em um período muito longo de tempo, você não quer que outras pessoas mais empenhadas do que você tenha resultado. É assim que a cabeça das pessoas que não têm sucesso pensam. Elas vasculham o YouTube e querem encontrar alguém para derramar aí a sua infelicidade e nunca ter ganhado dinheiro na internet. Só que aqui, parceiro, eu fui preparado a minha vida toda para combater pessoas iguais a você. Eu fui nutrido desde o ventre da minha mãe com a verdade. Eu fui nutrido desde pequeno para encarar pessoas iguais a você que quer bater de frente com um cara que tem mais conhecimento do que você. Então, não adianta chegar aqui nos comentários e tentar me depreciar porque você não vai. Eu uso o seu comentário negativo para fortalecer o meu dia e colocar esses resultados bem na sua fuça. Então, você que realmente não pensa desta forma e você quer ganhar dinheiro, tanto dinheiro como você ganha hoje na sua empresa, não adianta. Ou você está atrelado a um canal que traz resultados para os seus inscritos, ou você está atrelado a um curso magnífico que é o meu curso. Não adianta. E se você tiver dúvidas sobre o meu curso do home office, o meu suporte é de segunda a sexta-feira das 10h às 18h. No período da noite, depois das 18h, eu não atendo mais ninguém porque está demais. Muitas pessoas têm me procurado, muitas pessoas já fazem parte desse curso e muitas pessoas estão mudando a sua visão sobre a verdadeira forma de ganhar dinheiro na internet. E futuramente, com o pensamento a longo prazo, com toda certeza você vai ter o mesmo tipo de prazer de ter esse tipo de resultado. Vamos ver se o 6,94 alterou? Eu não sei. Posso ser que esteja 6,94 ainda. É normal. Vou atualizar a página aqui. 6,94. Daqui um tempo, ela vai ser alterada, com toda a certeza. Por quê? Aqui, eu tenho um sistema de gerenciamento de usuários ao redor do mundo. Eu consigo precificar, eu consigo colocar métricas. Em quantas pessoas vão acessar aqui? 75 pessoas. Vamos ver, em tempo real? Então, vamos ver.